Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, bem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo, papo Te avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara e deixa o arco do meu pé Muito louca, na onda do boldinho Chamei o de A pra base, vai rolar de vez De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo, papo De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo, papo De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo, papo De quatro eu jogo rabo, sequência de papo, sequência de papo, papo De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo, papo Te avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara e deixa o arco do meu pé Muito louca, na onda do boldinho Chamei o de A pra base, vai rolar de vez O imperio, o imperio, o sol, a aportência do reggae